Já tem pra lá de alguns dias que o tempo seco chegou em Goiânia. O calor do dia e depois a queda na temperatura à noite é braba. Difícil não resfriar. Mas a combinação da época também traz um charme a mais para a cidade. Já dá pra ver em vários pontos da capital exemplares do majestoso IP florido. O tempo de floração dos IPs começa em maio e vai até outubro. Depois vem os amarelos e por fim os brancos. Um alento visual nesse tempo seco. O rosa das flores contrasta com o azulão do céu aberto do tempo sem chuvas. Até o asfalto ganha um toque especial forrado com as flores. Os índios deram o nome para a árvore, que na língua deles significa casca dura. Em Goiânia tem até IP que pode ser tombado como patrimônio histórico da cidade. No caso, um amarelo, que fica na Avenida Contorno. É um morador antigo da capital. Ele já está na casa dos 70 anos. Viu o vizinho Mutirama ser construído no fim da década de 60. A proposta para o tombamento vai ser enviada para a Câmara Municipal pela AMA. É uma árvore muito querida pelos goianenses. E sendo assim, a gente solicita o tombamento para a preservação do exemplar. É um exemplar muito bonito, um exemplar histórico. E a gente da agência tem a obrigação em preservar essas árvores na nossa capital. É até clichê falar que o IP é um cartão postal. Até porque carta é coisa do passado. Mas a beleza dessas flores nunca foi esquecida. Agora elas são cenário das fotos nas redes sociais. A temporada de IP já é data marcada. Tradição do calendário goiano. Por conta da pandemia, outras datas não menos tradicionais, como a pecuária e a temporada araguaia, mais uma vez não ocorreram. Mas contemplar a arte da natureza não gera aglomeração. Portanto, fique à vontade.